A Marislene está vivendo o drama há um ano, quando ela começou a perder a visão. Eu fui fazer uma consulta no médico, uma consulta de rotina, e ela me falou que queria me alarmar, porque eu estaria perdendo a minha visão. E aí eu comecei a fazer uns exames, né? Foi constatado nesse exame que eu já tinha perdido uns 40% da minha visão. E logo, logo em seguida eu já fui perdendo. Cada mês que passava eu vi que estava difícil, que estava complicado de eu enxergar, né? E até que chegou um certo momento que eu perdi totalmente a visão. Foi assim, muito rápido, dentro de mais ou menos uns 15 dias. Ela foi diagnosticada com síndrome ocular isquêmica, consequência segundo que os médicos passaram para a família de diabetes e um problema de coração. Aí veio afetando ela, né? Aos poucos. Porque a gente veio e focou mesmo no problema, que ela deu ritmia cardíaca, e a gente focou mesmo no problema dela. Aí depois veio a visão, que ela veio perdendo aos poucos, mas junto fazendo tratamento, né? Com o coração, uma coisa puxou a outra, né? Que ela deu diabetes novamente, mas só que a diabetes dela é emocional. Então, eu disse assim que não estou acotando, mas é uma doença puxar a outra, né? Desde que ela perdeu a visão, a vida dela, claro, mudou. Eu tinha uma rotina, assim, muito ativa, sou uma pessoa muito ativa, né? Gostava de estar indo para a igreja, abrindo, né? Trabalhar, fazer as coisas em casa. Então, assim, isso tudo afetou, né? E eu não consigo mais, né? Trabalhava fora, né? Tranquila, sossegada, e hoje não tem como eu fazer isso mais. A Edith conhece a Marislene há muitos anos. Ela está dando uma força para a amiga nesse momento difícil. Ela só tem mesmo aposentadoria, mais nada. E tem a filha dela e as duas crianças. E isso não dá para manter uma casa durante todo mês. Então, ela sempre tinha essa vida ativa na igreja também. Ela tem uma igreja aqui pertinho. Ela que abria a igreja. Então, ela é de aconismo, ela pregava a palavra, ela lê a palavra. Agora, para ler a palavra, ela liga o rádio para ouvir. E depois, na noite na igreja, ela grava aquele versículo para depois falar. O tanto que ela está tendo essa dificuldade. O que mais dói, que ela já até chorou para mim, é nessa área aí. Me convolveu muito. Ela falou, gente, eu não posso ler a minha Bíblia mais. Eu não dou conta de ler a Bíblia. Então, essa parte aí está muito doída para ela. E para a gente que via ela lá na frente pregando, falando a palavra de Deus. E agora ela já não está falando mais. A cirurgia que a aposentada precisa passar custa 40 mil reais. 20 mil em cada olho. Ela não tem condições de pagar. Em meio a tudo isso, tem uma coisa que ela sente mais falta. De ler. Gosto muito de ler. De ler a Bíblia, né? De estar falando a palavra de Deus para as pessoas. Então, isso me faz muita falta, mas muita falta mesmo. Ela não está lendo mais. Está ouvindo os programas religiosos no rádio. É daí que ela consegue se manter firme. Mesmo sem conseguir ver nada. Qual que é o sonho da senhora hoje? Voltar a enxergar. Voltar a enxergar, né? Ter a minha vida de volta. Voltar a enxergar. Voltar a enxergar. Voltar a enxergar. Voltar a enxergar.